Querer lá Sentir-te encorajar Temos que temos problemas Todos os meus amigos Láguer Seis tão bom Temos com os meus olhos Dizemos a nossa vida Temos que irá no barro Nos servimos, meu Deus com inteligência disponível na terra com nós para não morrer para manter a confiança não se torne em mãos na terra com Jesus não se torne em mãos não se torne em mãos para ganhar dinheiro para manter a confiança não se torne em mãos mas quando a gente não se torne em mãos não se torne em mãos não se torne em mãos com inteligência se torne em mãos não se torne em mãos para manter a confiança não se torne em mãos 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 a família não se torne em mãos Eu aprendi isso para o seu sangue Eu aprendi meu dedo Eu aprendi meu coração Não há ninguém que se casse Eu não sei onde você está Você é o pral, o pal e o mal Eu sei que é meu Deus Com a inteligência A gente vai lá com o mundo Para não ficar sozinha Para ter uma confiança A gente vai lá com o Senhor 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 A gente vai lá com o Senhor